O Partido dos Trabalhadores, hoje, junto com a Fundação Perseu Abramo, lançou nessa manhã aqui em São Paulo a plataforma O Brasil que o Povo Quer. Essa plataforma é um instrumento que nós vamos usar pelas redes, pela internet, para nos auxiliar na construção do plano de governo do presidente Lula. Todo cidadão brasileiro que quiser pode dar a sua contribuição. Para isso, basta ele acessar o site da nossa Fundação Perseu Abramo e lá ele dar a sua contribuição. Nós queremos construir um plano de governo, um programa para o Brasil, que possa resgatar o Brasil da pobreza que ele voltou, que possa resgatar a dignidade do povo brasileiro, que possa resgatar a autoestima do povo brasileiro. Nós queremos voltar a colocar o Brasil no epicentro do mundo. Esse é o nosso lugar. Por isso, participe conosco, entre no site da Fundação Perseu Abramo e dê a sua contribuição para a construção dessa grande plataforma que será vitoriosa nas eleições de 2018.